No próximo episódio de Drag Race Brasil... Queima, Gengarau! Enquanto todo mundo acha que pra levar a coroa elas têm que ser lindas e carismáticas... É quase de moco em drag. Feia, arregaçada. Acorda, bebê! O que elas mais precisam é ser ferozes. Gente, eu queria ficar com a beicinha. Eu queria ficar com a beicinha. É óbvio que eu quero fazer a beicinha. A gata escolhe o mesmo personagem que o meu. A gata escolhe o mesmo personagem que o meu.